Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês Premier Vita Natural Seleção de Carnes e Arroz, Adultos Raças Pequenas. A linha Vita Natural é formulada com proteínas de alta qualidade e é enriquecida com todas as vitaminas e minerais necessários para que os cães vivam saudáveis e felizes. Elaborado com ingredientes naturais e cuidadosamente selecionados, o produto Vita Natural Adultos Raças Pequenas Seleção de Carnes e Arroz, além de muito saboroso, não possui corantes e aromatizantes artificiais. Promove também a saúde intestinal, através da associação de fibras naturais com o prebiótipo, e auxilia para uma pelagem bonita, pela presença do ômega 6. Vita Natural Seleção de Carnes e Arroz é um alimento completo e balanceado indicado para cães adultos Raças Pequenas em Manutenção. Formulado com ingredientes naturais, proporciona mais qualidade de vida e saúde ao seu cão.